A pinta, Wilson, Sanemi, bola volando, começa, Atlético e Havaí. Segurança curta, Madson, foi pra linha de fundo, fez o cruzamento, fechado, Felipe! A bola perigosa, abatento o goleiro do Havaí. Paulo Baier, do cruzamento, fechado, Felipe de Choco tirou. Briga pela bola, na entrada da área. Jogordando, fica por cima, Pedro Quim, tá valendo, Paulo Baier! Pegou de primeira, a bola tava um pouco alta, acabou subindo demais e foi pela linha de fundo. Novo esquenteio novamente pelo lado esquerdo do ataque, Felipe preocupado. Madson, dessa vez, fez a cobrança, o desvio, Felipe! Romano na complementação, Wellington, Felipe tirou da área. Que defesa fez o goleiro do Havaí. Olha nesse ângulo por trás, o cabeceio, o desvio, tá dentro, Felipe! Felipe, quase pego no contrapé. Manuel subiu de cabeça, e aí a bola agora saiu, foi pra fora, na primeira chegada perigosa, com a mudança de técnico que a gente tá vendo novamente. O Felipe, dessa vez, não deu pra ninguém chegar no rebote, no desvio do Kleber Santana. Mas as bolas paradas, Edson Militão, continuam sendo as melhores oportunidades criadas pelo Atlético. É verdade, o Atlético teve sempre essa bola parada, como só jogada fatal, mortal, e perdeu, nos últimos jogos, este fundamento. Hoje tá recuperando essa defesa do Oller, ele foi fantástico, foi de reflexo. Olha para o Bayern, faz a empiada de bola, para o Marston, para o lado esquerdo. Fecha a marcação em cima dele, prendeu, tocou mais atrás para o Kleberson, pode até arriscar o chute, bateu forte, Felipe! Uma das boas características do Kleberson, que se lamenta, já veja, por esse ângulo, bateu forte, uma bomba, Felipe! Boa defesa do goleiro do Havaí, e essa segunda grande defesa do Felipe no jogo. David na marcação, Romano, abre espaço, chegou o Havaí, tocou mais atrás para o Kleberson, pode bater, demorou, fechou a marcação, chute! Renan Rocha, espetacular, porque essa bola foi rasteira, foi quicando no cantinho, e ainda demorou para a finalização. Na pontinha da mão esquerda, colocou para escanteio na primeira chegada no jogo da equipe do Havaí. Kleberson tentou a tabela, conseguiu, fez a aventura para o Marston, chegou na cara do gol de direita, para fora! Ele não acredita, não é? A perda mais forte do Marston, mas mesmo assim chegou com todo o ângulos para a finalização. Pegou muito mal na bola, literalmente na orelha da bola, com o Marston. E a reação do pequeno Marston, e de outro ângulo para você, a insistência do Kleberson, e depois tocou com o açúcar, para a finalização do pequeno Marston, Edson Militão. Uma grande jogada do Kleberson, que aliás faz uma boa partida hoje. Agora a ansiedade do Atlético é visível, é claro que ele recebeu carinho, como disse o Renato Gaúcho, o jogador precisava do carinho. E a gente sente isso, que os jogadores estão bem, mas a ansiedade é muito grande, para corresponder ao tempo. Somado a isso, o Renato não gostou muito da finalização do Marston, ele queria a bola tocar, até porque o Morro chegava e também o Paulo Baia. O lançamento para o Morro, em velocidade, na característica, já invadiu a área, tem a chance, bateu de direita em cima do Felipe. Esperando o cruzamento, ele que é bom de cabeça. Pedro Ken, faz o levantamento fechado, William, rena roxa! Na verdade, quem bateu foi o Gustavo Bastos, a bola passou pelo William, meio que preso na marcação, o zagueiro do Havaí conseguiu bater, facilitou, foi no meio do gol. A defesa ameaçou, saiu o Renan Rocha, a bola fez a curva para fora, não deu nem para segurar, colocou para esquenteio. Faz um lance de perigo para o Havaí. Aí está 2x2, em bolas de gol, realmente, duas grandes defesas de um lado e do outro. Limpou a jogada, fez o passe para o meio, para o Cleverson, ele bate bem de direita! Brasileirão 2011, torça aqui! O lançamento na direita, primeira participação do Robinho, fez o passe para o Cleverson, tem condições, tentou o chute, a bola passou por baixo do Renan Rocha. Caiu o cruzamento novamente para o meio, não saiu o goleiro e o desvio. Vacilou na saída o Renan Rocha. Busca a linha de fundo, consegue fazer o cruzamento, a bola é por baixo e deixou passar! Fez o corta-luz, o morro! Na melhor oportunidade, no segundo tempo, chegou com perigo o Atlético. E o Cleverson perdeu essa oportunidade de frente para o gol. E a jogada de linha de fundo, Edson. Quando consegue chegar na linha de fundo, é sempre uma boa oportunidade, sempre um lance de perigo que se cria. Exatamente, ela foi armada pelo Branquinho, que entrou bem no jogo, como a da Hilton também. Agora não dá para perder oportunidades como essa, são poucas que aparecem. A deixada do morro foi inteligentíssima, o morro não aparece muito bem com a bola nos pés, ele está sumido do jogo. Mas ele é inteligente, ele não entrou no ritmo ainda. Agora o Cleverson perdeu a melhor oportunidade do Atlético no segundo tempo. E o Renato Gaúcho, depois do lance desperdiçado pelo Cleverson, chegou a dar um suco na proteção que fica acima do banco de reservas do Furacão. Chega bem, chega com perigo pela direita, o Havaí. Olha o toque, vem por baixo, desvio! Apareceu o Robinho, agora mais fechado pelo meio, porque é o Fabiano quem fez a jogada lá pelo lado direito. A verdade, Edson Militão, é que as jogadas com as mudanças, com as substituições, são muito mais perigosas do Havaí. Madson, vai para a jogada individual, levou para o tanto, de direita, para a trave! Linda, linda, linda jogada do Madson, cortou no meio de dois, soltou a bomba na perna direita. Até um pecado, Edson Militão, essa bola não entrar, porque o que tem corrido o Madson, correu muito no primeiro tempo, e no segundo tempo, jogando de lateral. A obediência do Madson é uma coisa incrível, ele aceitar essa posição, ficar lá marcando, posição que não é dele, ir para o ataque. No primeiro tempo ele perdeu uma com o pé direito, agora ele se redimiria se ele conseguisse fazer o gol. E chutou muito bem, chegou, driblou, chutou, mas a trave salvou. Nieto, saiu, dominou, aí não é muito a dele, sobrou com o Kleber Santana, fez a abertura, Branquinho, bateu direto, Felipe espalmou! Branquinho na cobrança, perna na direita, a bola passa por todo mundo, olha o Nieto, olha o Fabrício! A bola bateu, rebateu, sobrou para o zagueiro do Atlético. Teve a chance da finalização, mas a bola escapou, ficou com o corpo. E aí, bateu para fora, Kleber Santana, escora de cabeça para o Kleberson, vai passar o Madson, lá pela esquerda. Chegou dentro da área, tocou para o meio, olha o Nieto! Chegou com perigo, não acreditam, Renato Gaúcho de primeira teve a chance, o Nieto tocou. É que chegou desequilibrado pela marcação, e os jogadores do Havaí perdem o final do jogo. Veja como se antecipou o Nieto na pressão do Elton Felipe. Vai ficando no 0x0, quando apita o Wilson Luizanemi. Termina na Arena da Baixada, 0 para o Atlético, 0 para o Havaí. A estreia do Renato Gaúcho, cumprimentou ali o Romano. O Atlético soma um ponto, vai a dois pontos, vai continuar na lanterna. E fica com quatro pontos, também na vice-lanterna, a equipe do Havaí.